Salmos capítulo 28, um salmo do rei Davi. Salmos capítulo 28, um salmo do rei Davi. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Olá, esse salmo abençoou a sua vida? Então se inscreva nesse canal, clique no joinha e compartilhe com as pessoas que você ama. Um grande abraço e até a próxima!